Dora Alice, bem que te diz Amar é tolice, é bobagem, é ilusão Meu nome é Diana Viscardi, sou cantora e compositora A paixão pela música chegou pra mim e eu era muito pequena Comecei tocando ganzá e aos seis anos eu já imitava o João Gilberto Através desse curso eu vou ter o maior prazer em compartilhar com vocês minha paixão e meu conhecimento sobre um dos estilos de música mais ouvidos no mundo Algo especial que a Bossa Nova faz é abraçar a sofisticação jazzística e a malemolência do samba ao mesmo tempo Pode ser melhor? É um estilo internacional sem perder sua brasilidade Eu montei esse curso de uma forma que eu considero a melhor pra incorporar um estilo que é aprendendo os principais padrões rítmicos dos instrumentos que a executam Então a gente vai cantar as linhas dos instrumentos de percussão vai falar sobre ritmo melódico, que é a mesma coisa que divisão e que é aquela brincadeira que o João Gilberto faz com as melodias e que é um elemento importante da Bossa Nova e do samba jazz No meu curso eu dedico um capítulo para cada um deles e gradualmente a cada capítulo a gente vai construindo juntos toda uma trama Uma cama rítmica para o nosso cantar A gente vai aprendendo a falar uma linguagem e se apropriando dela Eu vou te ensinar a ancorar essas semicolcheias na construção de um pulso forte Bora! Clique no link e se inscreva Esse samba é só porque Rio eu gosto de você A morena vai sambar Seu corpo todo balançar Rio de sol, de céu, de mar Água brilhando, olha a pista chegando E vamos nós pousar E aí